Usamos a máscara, que sorri e mente. Ela esconde nosso rosto e sombreia nossos olhos. Pagamos esse preço da astúcia humana, com o coração partido e sangrando, sorrimos e a boca cheia de sutilezas. Por que deveria o mundo saber de tudo, ao saber de todas as nossas lágrimas e suspiros? Não deixe que apenas nos vejam, enquanto usamos a máscara. Sorrimos, mas ó grande Cristo, nossos clamores a Ti brotam de almas torturadas. Cantamos, mas a lama é vil sob nossos pés. E longa é a caminhada, mas deixe que o mundo sonhe de outra maneira. Nós usamos a máscara. Amido, não é a caminhada. Amido, não é a caminhada.